Ei, chuchuzinho, podia ficar em casa na paz, na tranquilidade, né dona Mari, mas não, quer fazer arte, quando criança a gente fala assim, mas quando é barbudo, é lapada nele, rapaz, toma sem vergonha, e a polícia rodoviária federal apreende mais de 25 quilos de cocaína pura, Não coca de bebê não, meu filho, cocaína mesmo, da branca, daquela assim, que os negros ficam tosse, tatalados, conta pra gente aí, Albert. Pois é, Israel, a polícia rodoviária federal apreendeu 25,800 gramas de cocaína na manhã de ontem, na cidade de Água Clara, a gente tá vendo as imagens aí, os policiais rodoviários estavam fazendo fiscalização de rotina na BR-262, abordaram essa caminhonete fora de Ranger, o motorista tava acompanhado de um passageiro, demonstrou aquele nervosismo durante toda a fiscalização, e aí levantou suspeita dos policiais, os policiais falaram, ó, vamos fazer aí uma busca minuciosa nesse veículo, a equipe acabou encontrando aí um fundo falso, né, na carroceria da caminhonete, dentro estavam escondidos os tabletes com toda essa cocaína. Os policiais questionaram aí o condutor, que confessou ter recebido essa droga na cidade de Chapadão do Sul, e iria entregá-la no interior de São Paulo. Ele iria receber 10 mil reais pra entregar todo esse entorpecente. O passageiro, né, que estava aí acompanhado, disse não saber da existência da droga. Os dois, Israel, foram encaminhados pra Polícia Civil de Água Clara, juntamente com o veículo e também o entorpecente. Estão à disposição da justiça. Eu volto com você.